Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Belinda Silva do canal Belinda Silva Catos e Seculentas. Hoje venho-vos falar dos erros graves do cultivo das seculentas. Eu aqui no meu cultivo vou falar do meu cultivo porque há muitas pessoas que me perguntam como é que eu consigo ter assim umas seculentas tão lindas, tão grandes, tão fortes, com umas cores maravilhosas. É assim, isto não tem nada, não tem segredo nenhum, só que é assim. Há coisas que a gente deve fazer e há coisas que a gente não deve fazer. Como por exemplo, uma coisa que é essencial para as seculentas, para as manterem assim, com esta textura, estas cores. Estas cores lindas, como vocês veem aqui nestas exivérias, com estas carancolatas, assim com esta beleza toda. O principal é o sol. O sol é o adubo mais natural que pode haver para as seculentas. É o sol. Porquê? A falta de sol, o que é que acontece? As seculentas ficam estioladas. Sabem o que é estioladas? Estioladas é as folhinhas entre umas e outras ficam com muita distância entre as folhas. Eu até estava a ver se tinha aqui alguma assim. Eu vou-vos mostrar aqui uma. Estão a ver aqui esta equeberia aqui? Aqui estes caulos, que não têm folhas. Isto chama-se estiolado. E porquê? Porque elas agora estão a compor, mas cresceram muito tempo com pouco sol. Por isso é que ficaram assim. Mas agora estão a compor-se. Estão a ver. Não sei se com o sol vocês conseguem ver muito bem. Mas para vocês verificarem como elas agora estão a ficar assim lindas. Vêem aqui estas rosetas, como elas estão lindas. Isto é derivado ao sol. E então, como eu estava a falar, o sol é um bem essencial. Principalmente para as equeberias. Para todo tipo de seculentas, para os rabos, para tudo. Porquê? Porque o sol puxa. Faz com que elas fiquem, cresçam sem estiluação. Que não ganhem assim com chonilhas. Porque se houver pouco sol, elas ganham com chonilhas. Que cresçam assim com estas cores maravilhosas, como já vos disse. Com carânculas. Sabem-se o que é carânculas? É estas coisas aqui nas folhas. Estão a ver aqui as carânculas. Isto é tudo derivado ao sol. O sol é que faz com que tenha, com que tenha assim estas cores magníficas e assim não estejam estiluadas. Segundo erro, que nós praticamos sempre, principalmente as pessoas que não sabem ainda muito bem como cultivar seculentas, é o excesso da água. O que é que acontece se a gente regar, tiver o substrato muito molhado? Acontece que o excesso da água faz com que as raízes não alcancem o oxigênio necessário para não ganhar pragas. Porque a falta de oxigênio nas raízes é que faz com que ganhem com chonilha na raiz, aquelas doenças assim na raiz. E depois apodrecem, apodrecem a raiz e morrem, não é? Começam as folhas a cair. Quando vocês virem uma suculenta com as folhas a cair, já sabem que alguma coisa está de errado, que eu já falei noutros vídeos, na raiz das suculentas. E também, é como eu vos digo, mas eu mais para a frente vou-vos falar do tipo de regas, como é que a gente deve fazer ou não. Outra coisa que é muito importante, que eu aqui falo por minha, é a falta de ventilação. A falta de ventilação faz ganhar fungos, sabem? Eu tenho aqui as minhas suculentas nas estufas, como vocês podem ver. Aqui não há muita ventilação, que é muito quente. Neste momento, aqui dentro desta estufa, deve estar para aí 30 e tal graus. Está sol, hoje é um dia de sol, e ainda por cima a chapa é de carbonato. Isto faz com que aqueça muito, e então ela está aqui a uma temperatura mesmo quente aqui dentro. Mas é assim, a falta de ventilação, o que provoca nas folhas é os fungos. E depois, também faz com que seque mais rapidamente o substrato, não é? Se houver muito calor, o substrato seca mais. E então, vocês estão a ver como elas estão aqui lindíssimas. Olhem para estas suculentas, como elas estão aqui maravilhosas. Como eu estava a dizer, se não houver bem de que chegue, que é o ar, o ar, o frio, o ar, tudo isso, faz com que ganhe fungos nas folhas. Sabes que é fungo nas folhas? É aquelas manchinhas pretas. Olha, eu vou-vos mostrar umas aqui umas florezinhas lindas que eu tenho aqui a abrir neste cacto. Olha, 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 olha que beleza aqui está. Olhem para esta beleza, hein? Muito lindas, olhem que lindas. Aqui é dá-lo sozinho e elas abriram. Olha que belezas. É como eu estava a dizer, faz ganhar fungos. Até estava a ver se tinha aqui alguma com fungo, mas graças a Deus, fungos não faz parte daquilo. Faz, olhem aqui, olha. Estão a ver aqui esta manchinha? Isto aqui tem um fungo que tem uma coisinha preta, depois começa a apodrecer a folha. Mas ela está aqui linda e maravilhosa. Olhem para aqui. Outra coisa que eu não uso aqui no meu cultivo. Há muitas pessoas que me perguntam se eu uso adubos. Não. Eu não uso adubos, nenhuns. Sabem o que é nenhuns? Eu só uso simplesmente o substrato. Já traz os adubos que são necessários. Sabes porquê? Porque o excesso de adubos faz ganhar conchonilha. Porque começa a... Está muito fértil, fértil demais e começa a ganhar conchonilha. E então, eu não uso adubos nenhum. Nem adubos, nem esterco, nem nada dessas coisas. Estão a ver? E elas estão aqui lindas e maravilhosas. Olhem aqui esta perra, como ela está aqui maravilhosa. E não uso adubos nenhum. É só simplesmente o substrato. E já está muito bom. Porque o substrato já traz o adubo orgânico necessário para... Que é natural, que é da natureza, não é? Olhem como estas já são lindas, olha. Olhem esta cor aqui maravilhosa. Estas manchinhas já é terra da tomácia. É a única coisa que eu uso. É terra da tomácia, nem nada. Que é para protegê-las, para fertilizá-las e para elas ficarem assim lindas e maravilhosas conforme estão aqui. Ai, já estou cansada. Depois, outra coisa que eu agora vou falar é das regas. Das regas aqui, que é o mais essencial da obra, como se costuma dizer. É as regas nas suculentas. Meninas e meninos, metam uma coisinha na vossa cabeça. Não reguem as vossas suculentas. Só devem de regá-las quando o substrato estiver seco, bem seco. Porque senão, o excesso da água, como eu já vos expliquei há um bocado, faz a falta do oxigênio na raiz e elas apodrecem. Por isso, eu vou vos dizer, quando usarem um substrato, aconselho-vos, antes de colocar lá nas suculentas, a fazer os vasinhos ou como vocês quiserem, olhem para esta beleza. Primeiro, apertem na mão a ver se faz um torrão. Se ela se soltar bem soltinha, está tudo bem. Se ela ficar em torrão, está tudo errado. Porque vocês têm que misturar o carvão, ou o periculículo, ou como é que se chama, aquelas pedrinhas, que é por causa de deixar o casca de arroz seco, para deixarem o substrato bem soltinho e bem drenado. Olhem para aqui. Olhem aqui a minha Ixiaveria Carrossel, como ela está aqui linda. Olhem para estas. E então, como estava a explicar, por isso, minha gente linda, vocês querem ter umas suculentas lindas e maravilhosas como as minhas? Ouvido o que eu vos digo. Agora vou-vos mostrar aqui. Olhem o que está ali. Está ali aqui o príncipe das Astúrias, o caracol. Vão ver ali? Olhem como esta aqui está linda. Olhem, estão todas lindas. Não haja dúvida nenhuma. E eu queria que vocês vissem aqui as minhas suculentas, para vocês não pensarem que eu estou a brincar. Por isso, eu estou a falar sério. Eu quero que vocês tenham também umas suculentas lindas e maravilhosas como eu. Portanto, ouvidos os meus conselhos, fazei como eu faço, que vocês irem ver que têm muito sucesso no vosso cultivo. Eu só rego aqui as minhas meninas de verão, pai, de três em três semanas, ou de quinze em quinze dias. E de inverno, às vezes, passa dois meses sem lhe pôr um bocadinho de água. Eu olho para o substrato dele estando úmido. Eu não rego. Não importa o tempo. Eu mais estou numa estufa que não apanham a chuva. É só quando eu quero é que lhe bote água. Mas eu quero que vocês façam o que eu vos digo. Só regais as suculentas. Olhem só para estas. Olhem para estas belezas. Olhem para aqui. Olhem para aquela agarboida ali. Tudo aqui lindinho, lindinho, maravilhoso. Olhem só para esta. Por isso olhei e fazei o que eu vos digo. Só regais as suculentas quando tiver o substrato seco, seco. Meteis o palito e vidros. Se tiver sequinho, regam. Se não tiver, não regam. Porque o que faz matar as suculentas, que eu já cheguei a essa conclusão já há muita vez, é o excesso de água. Porque lá está. Não há oxigênio na raiz e apodrece-se. Por isso, fazei o que eu vos digo. Está bem? E já está aqui a ficar um vídeo bem comprido. Olhem. Eu dei-vos as melhores dicas que podia dar. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que vocês tenham gostado da minha explicação. E alguma dúvida? É só perguntar que eu estou cá para explicar tudo. Por isso, olha, desejo-vos muita saúde, muita sorte. Que Deus abençoe as vossas vidas. E espero que vocês tenham um bom ano. Que ainda está a começar, não é? Subscrevei-vos no meu canal. Compartilhai. Deixai o vosso comentário, o vosso like. Eu gosto muito de ler os vossos comentários. E pronto. E aqui as minhas belezas. Cada vez estão a ficar mais lindas. E é assim, pessoal. Beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Comentei lá se gostaram das minhas dicas. Beijinhos. Que é com Deus.